Sorridente e abusada, essa era a postura dessa mulher diante da polícia, logo após ser presa. Você estava só com aquele canivete ali mesmo? Você acredita? Tá cargando. O que você tá rindo? Tá mais indo, cara. Valéria de Oliveira Rocha, de 21 anos, nega, mas segundo a polícia, ela usou esse canivete pra roubar um motorista de aplicativo durante a madrugada em Goiânia. De acordo com o motorista, ele tinha acabado de terminar uma viagem e estava no aguardo de uma nova chamada aqui no bairro Cidade Jardim, na capital, quando de repente Valéria e o comparsa dela entraram no veículo sem nem avisar. Eles pediram pra ir a um hospital, que fica aqui pertinho, e disseram que iam pagar pela corrida. Mas no caminho, anunciaram o assalto, com uma faca no pescoço da vítima. O tempo todo eles com faca, ela o tempo todo enfia a faca nele, não tira a faca dele, enfia a faca nele, o tempo todo. Só tem esse dinheiro aí, pode pegar tudo, pode levar. Aí eles pegou e saiu correndo, né? E jogou a chave próximo do carro, eu peguei a chave, engatei ré no carro e fui atrás deles, pra ver se eles jogavam meus documentos fora, meus trens fora, né? Aí ela correu pra um lado, o cara correu pro outro. Eu peguei e fui atrás dela, de carro. Ela correndo, começou a cair, eu desci do carro, peguei, peguei a documentação, peguei meus trens, e consegui deter ela até a viatura. Logo em seguida já chegou e já fez a prisão dela no local. Ao constatar a ficha criminal da mulher, os policiais confirmaram que ela tinha passagens e estava foragida da justiça. Tem passagem de um 7-1 também, que ela falou que gosta de fazer um 7-1 mesmo. E lá em Cristalina, ela é o ex-marido dela, numa moto, portando arma de fogo, né? E fazendo ganho lá em Cristalina. Tanto é que saiu o mandado de prisão dela agora, dia 17. Tchau, tchau.